O grupo vai de bicicleta para a Aparecida do Norte, São Paulo, é isso mesmo, 1.100 quilômetros. Esse projeto a gente já vem almejando desde o ano passado, né, a gente teve uma ideia inicial que acabou ficando por ali. E no início desse ano a gente colocou a ideia mesmo, juntando as pessoas que gostariam, os amigos na verdade, né, e gostariam de fazer essa viagem, pagar uma promessa, alguma coisa assim, sabe, ou a vontade mesmo de pegar a estrada. A saída está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2021 e a chegada dia 14. Vai ser num sábado pela manhã, né, a ideia é isso aí entre 7 horas, 7 e meia por aí, né, para fazer o primeiro trajeto do dia, no caso, que seria até a cidade de Candói. Aí a gente faz a pernoite, né, para descansar e posterior, o dia seguinte, o próximo destino, né. Nove ciclistas, um carro de apoio, com água e materiais pesados. Uma viagem desafiadora para o grupo de amigos. Tudo com muito planejamento, afinal, o grupo vai pedalar por nove dias. Basicamente, vamos tentar fazer aí, tentar não, vamos conseguir 120 a 150 quilômetros diários, com paradas mais ou menos de 30, 35 quilômetros com esse carro de apoio, onde vai ter ponto de hidratação, alimentação e à noite sempre vai ser em hotel. Treinos diários para isso. Hoje a gente conta com apoiadores, né, que está dando apoio de treino e alimentação, a gente está se preparando nessa parte e também durante a semana, final de semana, a gente está fazendo treinos coletivos com a equipe, porque vai ser difícil, mas a gente quanto menos sofrer, vai ser melhor. Irineu, Rodrigo e os demais amigos serão recepcionados em São Paulo pelas famílias. O retorno nosso, a gente contou com um parceiro, né, que ele vai de ônibus, né, no final de semana seguinte. Esse ônibus vai levar os familiares, amigos e as pessoas que gostariam de ir lá também para um momento de oração e também para acompanhar a nossa chegada lá, né. A expedição de ciclismo é uma homenagem ao professor Kleber Rigailo. Para ajudar nos custos da viagem, o grupo está realizando uma ação entre amigos. Entre os prêmios, a bicicleta que o professor realizava seus treinos diários. Infelizmente, ano passado, no mês de agosto, ele acabou falecendo, por conta de uma leucemia. O professor Kleber foi uma pessoa muito ligada ao ciclismo, sabe, o esporte no geral, mas o ciclismo foi a paixão dele. A gente quis colocar o nome dele para a viagem, né, para que ele, de alguma maneira, ele acompanhe em nós, né. O valor que sobrar da viagem será doado a uma instituição de caridade de Pato Branco. Bora, Fernando! Treinão de domingo, galera! É nóis aí, ó! Show! Show! Show!